Atitudes do discípulo Jesus disse a seus discípulos É inevitável que aconteçam escândalos, mas Ai daquele que produz escândalos! Seria melhor para ele que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse no mar. Tu quis escândalizar um desses pequeninos? Prestem atenção. Se o seu irmão peca contra você, chame a atenção dele. Se ele se arrepender, perdoe. Se ele pecar contra você sete vezes num só dia e sete vezes vier a você dizendo Estou arrependido, você deve perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor Aumenta a nossa fé O Senhor respondeu Se vocês tivessem fé do tamanho de uma semente de mostarda poderiam dizer a esta moreira Arranque-se daí E plante-se no mar E ela obedeceria a vocês Se alguém de vocês tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais Por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo Venha depressa para a mesa Pelo contrário Não vai dizer ao empregado Prepare-me o jantar Sinja-se E sirva-me Enquanto eu como e bebo Depois disso você vai comer e beber Será que vai agradecer ao empregado Porque este fez o que ele havia mandado Assim também vocês Quando tiverem cumprido tudo o que lhes mandarem fazer Digam Somos empregados inúteis Fizemos o que devíamos fazer Atitude do discípulo Trecho do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Capítulo 17 Versículos do 1 ao 10 Agora ouço o comentário da Bíblia Sagrada Edição Pastoral Da editora Paulus Lucas 17 1 a 10 Lucas reúne aqui sentenças de Jesus Sobre o escândalo A correção fraterna O perdão O poder da fé E a necessidade de estar Desinteressadamente A serviço de Deus São atitudes fundamentais Para a vida do discípulo De Jesus Você gostou deste vídeo? Então curta Comente Compartilhe Se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto E ative o sininho para receber as notificações Dois vídeos novos curtos todos os dias Um pela manhã e outro à tarde Se possível Seja membro ou membra do nosso canal E me ajude a espalhar cultura por todos os cantos Espiritualidade 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 Música Música Literatura Política Humor Amor Teatro Cinema Sexualidade Tudo junto e misturado Com a própria vida Obrigado Obrigado Pela força Dê o like Para gerar engajamento Renda básica universal Já O dinheiro não é dos governos É do povo Que paga imposto em tudo que consome O dinheiro não é dos governos Que paga imposto em tudo que consome O dinheiro não é dos governos A CIDADE NO BRASIL